E aí pessoal, sou o Fernando Capi com mais um vídeo para o canal e galera, hoje é dia da gente começar a série C aqui no canal, beleza galera? Então para quem não sabe aí, para quem é novo no canal, eu vou estar trazendo série A, série B, série C e série D, um jogo por rodada, a primeira rodada vai ter 4 jogos né, um de cada série, segunda rodada e assim por diante, beleza galera? E hoje aqui a gente vai ter então, ABC e Náutico, no estádio Frasqueirão aí, então já vai deixando o seu like para fortalecer aí né, o canal, deixando o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para dar aquela força né, para a gente chegar aí, tentar né, chegar aos mil inscritos até o final do ano, Se Deus quiser a gente vai chegar, e galera, se você quer ver o seu time aqui, seja ele da série A, série B, série C ou série D, deixa aí nos comentários aí, o nome do seu time e em qual rodada você quer que ele apareça, que eu vou estar trazendo aí, beleza? Tá aí então, ó, aquela última conversa né, dos jogadores ali Arbitro aí é o Josh Brittle, vai ser o árbitro da partida e a bola vai começar com a equipe do Náutico então, O árbitro apitou, a bola rolou, é a série C que você começa a acompanhar, a partir de agora no canal, Fernando Capi, o aeronáutico já chegando com o Assis, lá do lado esquerdo o Assis, vem para cima do Kaká, o Assis jogou essa bola de frente, cruzou a bola na área, o toque de cabeça do Matheus Carvalho, A bola ali, a zaga do ABC, olha o Assis vem para cima, é raçudo esse Assis né, olha o Jorge Henrique, perdeu a bola, Anderson Pedra, Jorge Tavares, Fábio Matos ganha essa bola, perdeu, Rodrigo, Jorge Henrique, chegou bem ali, mas não conseguiu ganhar completamente, Ainda está com o ABC, José, estava com ela, mas Fábio Matos ganhou o jogo de corpo ali do Anderson Pedra, o árbitro disse que não foi jogo de corpo, foi falta mesmo, E agora Jorge Henrique, o camisa número 10 ali, da equipe do Náutico, trouxe a bola para o meio, ainda com ela, Jorge Henrique, tocou, Matheus Carvalho, trouxe para a perna esquerda, para o meio, bateu, ela vai para fora, tiro de meta para a equipe do ABC fazer a cobrança ali com o goleirão Edson, Mandou lá na frente, lá no Sagredo, Jorge Henrique, recupera a bola para a equipe do Náutico, olha só, Vinícius Alves fica com ela, agora José Tavares, Ivan, Anderson Pedra, Lá para o Rodrigo, com a bola na frente, Suerenton chegou, não ganhou, Anderson Pedra, boa, ali agora o Diego Silva chegou na boa e ganhou essa bola, Vem o Náutico tentando descer para o ataque, Fábio Matos, Tarciso, para Jorge Henrique, está na cara do gol ali, chegou com ele travando o zagueirão, que ganhou a bola ali, Matheus Carvalho, está lá na direita, cortou, fez o breque, levantou para ninguém, Vinícius Alves chega, corta ali o zagueirão do ABC, e toma ele contra-ataque, a bola lá no Kaká, lá na frente, Kaká e Diego Silva vai disputar, olha o Diego Silva, chegou o melhor para o zagueiro do Náutico, agora Jorge Henrique tenta escapar pela esquerda com Fábio Matos, Fábio Matos devolveu o Jorge Henrique, está com a bola dominada, Jorge Henrique perdeu, ali ela fica, ali com o lateral da equipe do ABC, que vem com a bola dominada para Vinícius Alves, já no Kaká, Kaká dominou, protegeu para Anderson Pedra, tentou a devolução no Kaká, melhor para a equipe do Náutico, que vem com o Suerenton para Matheus Carvalho, Maílson, está lá no meio, tem marcação, dois para cima dele, tocou para a Josa, Josa para o Fábio Matos, José chegou antes e ganhou, vem contra-ataque da equipe do ABC, com o Kaká, Kaká para cima do Diego Silva, Diego Silva chegou, chegou, chegou com força excessiva ali, o Juizão disse que houve a falta, para Rodrigo fazer a cobrança, ele levantou na boca da área, tirou no primeiro momento ali, deu contra-ataque para a equipe do Náutico, que vinha para o contra-ataque, que já teve, aquele famoso perde e ganha ali no meio do campo, Anderson Pedra para Kaká, está lá na esquerda, perdeu o Matheus Carvalho, Matheus Carvalho tocou Jorge Henrique para Fábio Matos, Fábio Matos no Tarciso, lá no Matheus Carvalho, está dentro da área, vai fazer o que? Cortou, bateu de perna esquerda, espalmou o goleiro no primeiro lance, a bola ainda sobra com o Jorge Henrique, ele bateu, colocadinha, Edson! O Jorge Henrique tentou colocar a bola lá no ângulo do goleiro, Edson, Edson que fez boa defesa, espalmando essa bola para escanteio, é escanteio com o Fábio Matos, já fazia a cobrança, Fábio Matos foi lá, levantou essa bola na área, tira a zaga da BC, ela fica com o Swellington, tentou o toque ali, Kaká chegou cortando, mandando essa bola na frente, que fica com a zaga da equipe do Náutico, que vem com o André, André perdeu, ali, Sagredo, é Sagredo ou Segredo? É Sagredo mesmo o nome do rapaz, hein? Olha só, José, Diego Silva, ganhou, ficou com ela, Fábio Matos para Jorge Henrique, Jorge Henrique no Tarsis, dominou, fez o break, ganhou, tocou para Jorge Henrique, fica com ela, ainda passou do primeiro, Jorge Henrique cortou para o meio, bateu, Edson! E espalmou ainda, a bola atacou, não, de correu, chute para o gol do Fábio Matos! Fábio Matos, gol do Náutico! A bola ciriricou ali, dentro da área, ela sobrou para o Fábio Matos, que de primeira mandou, para o fundo da rede, Fábio Matos abre o placar, agora ABC 0, Náutico 1, é a primeira rodada da Série C, do Brasileirão 2019, e o ABC já quer dar resposta, com o Sagredo, Sagredo para Rodrigo, devolveu no Sagredo, vai fazer o que? Pode cruzar, ele quis, cruzou, tira a zaga do Náutico, mas ainda sobra com o Anderson, Anderson tocou para José, dominou a bola para Cacá, está ali na esquerda, André chegou bem, chegou bem demais, roubou a bola e saiu para jogo, está lá na direita, tocou para o Tarcísio, o Tarcísio devolveu no André, André com bola dominada, chegou ali o Evandro, ganhou o árbitro, apitou, fim do primeiro tempo, aqui no Frasqueirão, você vai acompanhando, ABC 0, Náutico 1, gol de Fábio Matos, e vocês viram ali, não deu um toque, um chute a gol, a equipe, ali do ABC, que vai tentar dar resposta, vai com certeza, em busca, do empate, aí no segundo tempo, olha aí, Jorge Henrique, para Maylson, Maylson, olhou o Jorge Henrique, lá na esquerda, com bola dominada, ele devolveu, Tarcísio, para Jorge Henrique, vai fazer o cruzamento, vai fazer o que, cruzou o balanário, no toque de cabeça, do Matheus Carvalho, gol, Matheus Carvalho, gol do Náutico, gol, aos 4 minutos do segundo tempo, foi boa a trama do Jorge Henrique, lá pela esquerda, ele chegou dentro da área, cruzou, Matheus Henrique, sozinho, sozinho, livre de marcação, subiu, cabeceou a bola, para o fundo da rede, agora aqui no frasqueirão, ABC, zero, Náutico 2, amplia o marcador, a equipe, do Náutico, e olha o ABC, vem chegando com o sagredo, sagredo para, Evandro, Evandro, no Matheus Carvalho, cruzou, fica a bola ali, com o goleirão do Náutico, mas Fábio Matheus já vem com bola dominada ali no meio, tocou para Matheus Carvalho, para a Josa, Josa no André, olha o André, veio para cima, passou, passou bem do sagredo, tocou para Matheus, Matheus devolveu no André, cruzou ali perna esquerda, a bola para o Jorge Henrique, ele tocou, com o pé mesmo, ele chutou essa bola, meio estranho ali, ficou com a bola o ABC, mas recupera já o Náutico, recuperou com falta, e tem alteração ali, em Jardel, no lugar de Jô Ilson, na equipe do ABC, já cobrada a falta lá no Anderson Soares, lá na frente, tocou para Jardel, perdeu para o André, Matheus Carvalho, tenta recuperar, recupera a equipe do Náutico, Matheus Carvalho, vai para cima de Evandro, parte em disparada, na primeira batalha ele ganhou, na segunda ele cortou, aí sim, o lateral do ABC se recupera, e parte para o contra-ataque, que partia, porque o Maílson ganhou essa bola, Jordan Henrique, para Fabio Matos, no Tarciso, não chegou, ela ainda fica com o Fabio Matos, ele girou, bateu, Edson, espalmou, goleiro do ABC, que vai tentando sair, para contratar com Evandro, Evandro no Sagredo, lá na esquerda, com o Jardel, Jardel para Anderson Soares, está lá na frente, Diego Silva, encostou, ele passou do Diego Silva, ele tentou passar pelo André, o André deu o carrinho, na bola, é lateral, é lateral para a equipe do ABC, tem gente saindo ali, saiu triste ali, o Kaká, que tentou, foi bem no primeiro tempo, mas nada conseguiu fazer sozinho, e olha o Evandro, está ali na esquerda, vem o ABC chegando, cruzamento, na área Luiz Carlos, pegou ali o goleirão, sofreu a falta ainda, e vai ter alteração, alteração na equipe do Náutico, Rafael Assis, vai entrando no lugar, de Matheus Carvalho, ele já cobrado a falta ali, André, está na direita, mais lá no meio para a Maylson, com bola dominada, tocou, Fábio Matos, para Jorge Henrique, dominou o camisa 10, da equipe do Náutico, mais atrás com o Josa, Josa para a Maylson, olha o Maylson, tentou, fez o drible, deu certo, tocou no Tarciso, girou, na batida, ela pega no lado do Roberto, e vai-se embora, pela linha de fundo, é, escanteio, opa, pegou na mão ali, cara, pegou na mão ali, o juizão não viu, o VAR também não viu, então, é só escanteio, que está sendo preparado, já, pelo Fábio Matos, Fábio Matos, vem, levantou essa bola na área, toque do Maylson, mas o goleiro fez, firme defesa, mandou a bola para frente, fica com a equipe do ABC, com o Adalberto, para Anderson Soares, parte, um disparado, Suelenton veio, tentou, deu a carga ali, ganhou, ali foi bem demais, o Adalberto ali, aí Rafael de Assis, vai com bola dominada, tentativa do toque, para ir para frente, não deu certo, José Tavares, mandou lá na frente, no Éder, chegou antes, o Assis, tocou de cabeça, e o Luizão disse, que não, hein, disse que foi, jogador do ABC, quem deu o último toque, na bola ali, então, por isso, foi o lateral, da equipe do Náutico, e agora, olha o Sagredo, está com a bola dominada, tocou, Adalberto bateu, Luiz Carlos, com a perna, fez a defesa, a bola foi, para escanteio, e agora, vem Luiz Henrique, no lugar de Fábio Matos, que, um dos autores, dos gols aí, já estava cansado, o cruzamento, a bola na área, tira a zaga, da equipe do Náutico, mas a bola sobrou, com o Jardel, Jardel, com bola dominada, opa, foi lá, driblou um, passou do outro, tocou, no lateral, cruzou, Luiz Carlos, Luiz Carlos foi lá, jogou essa bola para frente, Rafael Assis, Luiz Henrique, para Rafael Assis, está descansado, acabou de entrar, vai para cima da marcação, tem ali o Anderson Pedra, para cima dele, está ali os dois, careca, melhor para o careca do ABC, Rafael Assis, mandou, essa bola para frente, no Luiz Henrique, no Maílson, ele jogou para a perna esquerda, quase perdeu, para o Jardel, se recuperou ainda, Maílson bateu, e lá, vai para fora, quase, 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 o terceiro gol, da equipe do Mático, e agora, sai aí, o Tarciso 9, entra o 19, Wallace, não dá para frente, o goleirão Edson, 43 minutos, a gente chegou, Jorge Henrique, está com a bola dominada, Jorge Henrique, tocou, Wallace, para Rafael Assis, dominou, bateu, no travessão, a bola ainda volta, fica com o Jardel, fica com a equipe, do ABC, Rafael Assis, está na marcação, tentou ali, mas preferiu mandar, a bola lá para frente, a bola saiu, é lateral, para a equipe do Náutico, que já não tem pressa, Rafael Assis, mandou para o André, André, mais na frente, para o Wallace, olha o Wallace chegando, cortou, bateu, Edson, faz grande defesa, evitando o terceiro gol, mas ainda chega, tentando, a equipe do Náutico, com Assis, levantou, bola na área, no Rafael Assis, sobrou com o José, ele bateu, a bola fica no alto, Edson, manda para frente, mas ainda sobra a bola, com o Luiz Henrique, ele bateu, tira, a zaga do ABC, vem com o Adalberto, Adalberto, para Anderson Soares, Sagredo, tem gente pedindo, Assis chegou antes, e o árbitro apitou, fim de jogo, aqui no Frasqueirão, ABC Zero, Náutico 2, é os três primeiros pontos, do Timbu, E é isso aí então galera, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e até a próxima, valeu, falou, e fui!